Beleza galera, é isso aí galera, domingão aí só de boa, mais ou menos assim, só dando ensaiadazinha aqui pra mudar o clima aqui Vamos na pegada novasinho O nosso som é massa, você vai gostar, o piseiro tá rodando, não pode parar, pensar na roça é assim, segura o seu amor que você roda pra mim Você dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino, vai lá comigo pra valer, só eu e não Vai dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos, é verdade, e o piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos, é verdade, e o piseiro vai bombar O nosso som é massa, você vai gostar, o piseiro tá tocando, não pode parar, pensar na roça é assim, segura o seu amor que você roda Você dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino, vai lá comigo pra valer, só eu e não Vai dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos, é verdade, e o piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim, salô galera Vai dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos, é verdade, e o piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim, se joga no passinho, não pode parar, o piseiro vai bomba No balanço Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Faz tempo, deixa eu terminar Saudade sem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu E quando eu voltar pra você E quando eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E quando eu voltar pra você E quando eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só faz tudo e deixa eu terminar Saudade sem nome foi Meu coração ainda é meu Não ainda não percebeu Digo meu votar pra você Digo meu votar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Digo meu votar pra você Digo meu votar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Mais sucesso Bora, seu Raimundo Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Comigo ela esquece Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Uma barquinha que deixei Comigo ela esquece Comigo ela esquece Ela tá me deixando Ela tá me deixando Ela tem namorado Bora, seu Raimundo Mas só quer tá do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A barquinha que deixei do seu cancote 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 Parei, esqueci, quatro, vei Será que agora eu vou passar na vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegaram outra e vendeu Sem ficar com outra pessoa Eu não vou não Mas esqueci a casa que eu amava Eu vim aqui, fui pra beber e passar Mas E tá batendo muito mais que o trame Enquanto o som do paredão toca Você gasta seu batom de sereia E o bebê se beija E o bebê se beija Enquanto o som do paredão toca Se gasta seu batom de sereia E o bebê se beija 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 Enquanto sou do parê não toca O amor de sereus e o bebê se bebeu Agora é balança no Fizeiro Essa é que é a pegada segura O paixão, Leandro Peitosa, esse moral O paixão, Leandro Peitosa, esse moral O paixão, Leandro Peitosa, esse moral Tá tudo bem, me pena que você tá indo embora Sei que é tarde, me desculpe a hora Vou no meio de capo não dizer Eu tô bem, tô beca com toda essa história Eu vim de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa outra Minha menina eu te peço Bora, Fabinho, brevemente Taremos tocando aí junto aí com meu amigo Fabinho do saco Vamos programar uma live E dessa vez não vai ser diferente Eu lhe peço o peito de volta 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 Tô bem, de verdade que você tá indo embora Sei que a tarde me desculpe a hora Eu roubo o brilho enquanto não me sei Tô bem, tô legal por toda essa história Já ganhei de tudo, chorei o mundo Pra gente, que dessa vez não vai ser diferente Vai ver que o dia 25 vai deixar uma casa sob a conta Vai ver que só não era nossa loja Meu patrão René Almeida, esse é moral da loja de Ficel Levemente, tá de fato na Iman Live aí, patrocínio especial René Almeida da loja de Ficel, a loja que mais vende em morango Estamos juntos misturados, com a delas e nos teclados Ele me desculpe em volta Eita corrozão Ele me desculpe em volta Beleza nossa amiga Jô, entra aí no meu WhatsApp aí Que nós conversa direitinho aí Que nós fazemos aí, seu adversário Vê nossa amiga Viu? WhatsApp aí é só 888-996-191-9638 É só falar com o modelzinho que nós vamos pra qualquer lugar do Brasil Eu te me desculpe em volta Bora carriceno pra meu patrão Eu te me desculpe em volta Bora balançar, o briseiro aqui é seguro Mais um abraço Segura balançar Por onde tu andas que não vem mais de vez Bora pra mim, moral No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde que é que vai Se sente saudade Vem me procurar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Por onde tu andas que não vem mais de vez Meu patrão Eu te acompanho Eu te acompanho Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Porque eu tenho que chamar de papazinho quando você precisar Vai me chamar de papazinho quando você precisar Amor, amor Aqui me ensina a beber, aqui me ensina a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Aqui me ensina a beber, aqui me ensina a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Eu prometi mas não te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Acesse a porta no meu celular, como é que me é que pode Você me tirou do coração e não te tirei da mente O algo não apanhe a saudade da gente Amor, amor Aqui me ensina a beber, aqui me ensina a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Aqui me ensina a beber, aqui me ensina a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Aqui me ensina a beber, aqui me ensina a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Bora meu patrão, renda aí Olha pro céu E você quer forró, mas iluminação Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Aqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que sou louco e não tem coração Enquanto ela me que eu dou logo a atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela batou na balada, as amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Bora balança Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Aí a pouco ela tá aí gostando Sabe que sou louco e não tem coração E quando ela liga eu dou logo a atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela batou na balada, as amigas pra ficar comigo Bora balança Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela batou na balada, as amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Bora mande os livros, tá claro Eu sou o seu esquema preferido Só você faz meu coração querer Já me ouve coisa, mas eu não consigo te esquecer Aquele abraço que só você tem Aquele beijo que só você tem Volta a beber, volta a neném Se não fosse assim, ó Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Se não for você, não vai ser ninguém Isso aqui é forró! Só você é forró! Ó a luzão aí pra nossa amiga Alice e Luísa! Valeu meu parceiro, Aguinaldo! Você é forró! Já me ouve coisa, mas eu não consigo te esquecer Aquele abraço que só você tem Aquele beijo que só você tem Volta a beber, volta a neném Eu tô com saudade Naquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Se não for você, não vai ser ninguém A pegada é segura! Faz um sucesso a minha altura aí, ó! Essa mulher vai acabar me matando Seu jingado eu não tô mais aguentando Seu jingado eu digo o que ela faz O pinicado da mulher é bom demais Essa mulher vai acabar me matando Seu jingado eu não tô mais aguentando É muito bom a dancinha que ela faz O pinicado da mulher é bom demais O pinicado da mulher é bom demais Eu sou com reggae até canais pra trás O velho balanço, balanço e entortou Seu jingado, filhaço, filhaço O pinicado... Bora nós é, meu patrão! Breve e meio, quando voltar, deixa eu ver aqui forrozão, ó! Aqui é até cinco horas da manhã, deixa eu jeito aqui, ó! Não para não, viu, ó! Essa mulher vai acabar me matando Seu jingado eu não tô mais aguentando O pinicado da mulher é bom demais Lançou com reggae até caiu pra trás O velho balanço, balanço e entortou Vambora, Manelzinho, agora estourou! Esse aqui é forró! Faz um sucesso, mano, é assim, ó! Comprei um iate pra sair da construção Com meus amigos, tô no final do cenário Mulherada, quando entra no iate A mulherada começa logo a ganhar No meu iate, a mulherada está bebendo No meu iate, a mulherada está dançando Pra não fizer um lotadinho de mulher Hoje o iate é assim, ó! No meu iate, a mulherada está bebendo No meu iate, a mulherada está dançando Tá na bala, na lançadinho de mulher Mas é assim que a mulherada quer Bora balançar! Bora, Tchê! Isso é Manelzinho! Comprei um iate pra sair da construção Todo dia, a mulherada começa logo a ligar Hoje o iate vai virar um bar A mulherada, quando entra no iate Vem o som na pegada do piseiro Tá na represa lotadinho de mulher Mas é assim que a mulherada quer No meu iate, a mulherada está bebendo No meu iate, a mulherada está dançando Tá na represa lotadinho de mulher Mas é assim que a mulherada quer No meu iate, a mulherada está bebendo No meu iate, a mulherada está dançando Tá na represa lotadinho de mulher Bora, Manelzinho! Que é assim que ela quer Eita, pegada já segura! Mais um sucesso assim, Manelzinho! Eu cheguei na balada e a galera está bebendo Whisky, cerveja, também piota Eu chamo o garçom e peço pra trazer Aqui na minha mesa uma garrafa de corote Ele me perguntou e qual sabor eu vou querer Eu não quero saber, corote eu vou beber Pode ser limão ou de abacaxi Hoje eu vou beber, corote até cair Aqui na balada vai ser o desmanteiro Hoje eu vou beber, corote a noite inteira Pode ser limão ou de abacaxi Bora, Manelzinho, toca, toca, Manelzinho Aqui na balada vai ser o desmanteiro Toca, 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 Manelzinho, forrodeiro Aqui até cinco horas da manhã, deixe rei Tudo ao rio Cheguei na balada e a galera está bebendo Whisky, cerveja, também piota Eu chamo o garçom e peço pra trazer Aqui na minha mesa uma garrafa de corote Ele me perguntou e qual sabor eu vou querer Bora, Manelzinho! Olha aqui pode ser limão ou de abacaxi Hoje eu vou beber, corote até cair Aqui na balada vai ser o desmanteiro Hoje eu vou beber, corote a noite inteira Pode ser limão ou de abacaxi Hoje eu vou beber, corote até dormir Aqui na balada vai ser o desmanteiro Bora, Manelzinho, toca, toca, forrodeiro Mais um sucesso a senhora Eita, sucesso! Cansei de te procurar, decidi não te deixar Veja só o que você fez Você me falou de sentimento Agora por um momento É se declarar de vez Padida, vou sair da tua vida Mesmo tu sendo tão linda Padida, vou sair da tua vida Mesmo tu sendo tão linda Você não falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Em quando o coração te desejava Você jurou me amava Só queria me envolver Padida, vou sair da tua vida Bora, Gabriel Henrique, meu parceiro Tamo junto e misturado Padida, eu vou sair da tua vida Daqui a pouco eu vou tocar um prega Pro meu amigo aí, Gabriel Acendi de te procurar Decidi não te deixar Ei, é só o que você fez Você me falou de sentimento E agora por um momento É se declarar de vez Padida, vou sair da tua vida Bora, bora, manelzinho Alô, Francisco Silvestre Aquele abraço pra galera aí do Face aí É só pra poder distrair um pouco Neste domingão aí Padida, eu vou sair da tua vida Mesmo tu sendo tão linda Padida, eu vou sair da tua vida Mesmo tu sendo tão linda Padida, eu vou sair da tua vida É, é, não tinha o teu teclado Mais um sucesso que tu fez Estoura aí também, ó Não ligue mais a mim Não tente me iludir Não me procure mais Pistoleira Por um eterno amor Você me maltratou Só machucou meu pobre coração Não ligue mais a mim Não tente me iludir Não me procure mais Pistoleira Por um eterno amor Você me machucou Só maltratou meu pobre coração Eu não te quero mais Ingrata Esquece meu nome Pelo por favor Esquece que um dia foi meu grande amor Ciente que amava Mas só me enganava Purei tantos panos Pra mim e pra você Mas você me usou Pra me favorecer Jocou minha vida Por forró e balada Bora, mano É o reto dos teclados Pistoleira É isso aí galera Obrigado mais A galera ter participado aí Junto com o manelzinho dos teclados Só pra não esquecer o pique aqui, viu Graças a Deus que as coisas estão melhorando Tá começando a voltar as atividades agora Com fé em Deus Brevemente Estão fazendo muito forró Uma coisa que a gente gosta, viu Tocando muito forró Pra galera Curtir, dançar E mandar aquele desalusão Acho que vamos com tudo bem Mesmo no forró Pra galera Curtindo aí Obrigado galera Desculpando aí Desculpando aí As falhas aí Porque aqui é só improvisado Aqui não tem nada Tudo é Ao vivo aqui E vocês sabem Que é a mesma coisa Que a gente faz no forró aí Pra galera dançar, né Pô, beleza Meu amigo Gabriel Pediu um bregazão Vou fazer aqui um brega Pra não fazer um destreito É meu amigo aí Gabriel E essa é pra doer não Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou 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 A CIDADE NO BRASIL